O pessoal aqui só almoça acompanhando o Balanço Geral. E aí a programação da Record TV Goiás, ela fica aqui com o pessoal na casa o dia todo. Cada membro da família tem ali algum ponto da programação em específico que gosta mais, mas no geral a Record, assim como nessa família aqui e em milhares de outras famílias no estado de Goiás, é a TV querida, é a TV do coração dos goianos. Hora do almoço! Oloares, sabe o que me lembra? Quando eu ainda era adolescente e tudo e tal, ia chegava, passava o Balanço Geral, eu ainda nem trabalhava com jornalismo. Lá na minha casa, o meu avô, né, seu Eurípides Branquinho, branco, já falecido, ele era fã demais, Oloares, muito fã. E ele era fã do Balanço Geral e mais fã ainda do Oloares. Ele falava Oloar, ele não falava seu nome direito, não. E aí quando começava o Balanço Geral, a gente começava a ficar falando alto na sala, ele para não ser deseducado e para não pedir para a gente calar a boca, ele começava a aumentar o volume da televisão. Ia aumentando, 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 até que todo mundo percebia que estava muito alta ali a voz do Oloares falando e o pessoal ia parando de falar e ele abaixava, porque era assim, sempre na hora do almoço, é a TV ligada na Record TV Goiás, assim como é em milhares de casas e assim como é nessa casa dessa família, aqui também, inclusive, vem para cá, tem bolo, tem bolo de parabéns para a Record, 30 anos da Record TV Goiás, inclusive está com boa parte da nossa turma aqui. E o pessoal, a família já está reunida aqui na cozinha? A Record é assim, entra na casa das famílias. Por isso que a gente tem essa responsabilidade no nosso conteúdo, porque a gente está na casa das pessoas todos os dias. Hoje eu estou aqui presente, né, de corpo, mas pela televisão a gente está todos os dias, né, Ana Paula? É verdade. Inclusive, olha só, o rango está pronto. Vem cá, Ana Paula. Vem cá, Douglas Felipe. Record é assim, meu amigo. E tem essa também, né, a Record é assim, vai acontecendo, o ao vivo vai sendo feito, nós nas casas das pessoas. O que tem de almoço para nós hoje? O rango aqui está bom, viu, Luares? Ó, tem feijão tropeiro, que o meu esposo fez, né, que ele é especialista. Tem um franguinho de molho. Hum, franguinho é bom, hein? Goiano, né? E um arrozinho branco. E a salada que já está lá na mesa. E tem uma salada ali na mesa. Olha só, eu vou pegar o rango daqui a pouco, Luares. Eu sei que você já deve estar com fome, Luares, é complicado, né, porque o programa começa 10 para o meio-dia, vai acabar ali 3 da tarde já, aí é complicado, ele vai almoçar só depois. Se eu fosse ele, eu corri para cá. Vocês aqui almoçam acompanhando a programação. É, aí cada um pega seu prato e corre para a sala para assistir o Oloares. Cada um aqui tem uma preferência na programação. Você, por exemplo, o que você mais gosta de assistir? Ai, gente, eu sou apaixonada na hora da venenosa. Na hora da venenosa? Eu gosto. Gente, eu sou muito fã da Débora Lira. Eu acho ela muito elegante, muito, muito, muito elegante. Estava me falando isso ali agora e ainda? Ela estava me falando isso. Ela falou, olha, Branquinha, eu morro de vontade de conhecer a Débora Lira. Eu falei assim, ó, gente boa, elegante, excelente profissional. E aí você tem vontade de conhecer a Débora? Eu tenho, muita vontade. E a minha mãe é a corujinha. A minha mãe é a Jaque. Então, a senhora tem vontade de conhecer a Jaque? Eu sou fã dela. Na nossa programação, qual hora que a senhora mais gosta? Eu gosto do Oloares e do esporte, do meio-dia. Do esporte. Inclusive, aqui, o senhor também gosta do esporte? Do esporte, do Claudio Suvére. Gosta do Claudio? Muito. Assinto todos os dias. E quando o Claudio corneta o Goiás? Aí não. Só ouvi-la, só pode ouvi-la. É porque é o seguinte, aqui, o pessoal aqui é torcedor do Goiás. Mas a Ana Paula, ela, como eu também sou, torcedora do... Atlético? Do Dragão. Do Dragão. Então, nós estamos em minoria aqui, porque a turma toda é Goiás. As meninas também Goiás. Então, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Já, já, talvez a gente volte, porque agora, a hora de quê? Almoçar. Hora de almoçar, né, Oloares? Agora é a hora de pegar a boia, é a hora de pegar a fava. Daqui a pouco eu volto.